Igreja Universal explica por que cristão não pode ser de esquerda Preste atenção Diante da aproximação das eleições de 2022 a Igreja Universal publicou um artigo em que enumera cinco razões por que o cristianismo e a esquerda não são compatíveis O texto é assinado pelo bispo Renato Cardoso genro do bispo Edir Macedo No primeiro ponto, o líder evangélico aborda a temática da família e argumenta que para o cristianismo o pilar da sociedade está em lares, em harmonia A esquerda prega contra o casamento convencional incentiva questões contra a liberdade do uso de drogas que causam mal individual e social e desestruturam as famílias Com a sociedade doente, os esquerdistas podem pousar de defensores da liberdade para ganhar votos Eles destroem a rede de apoio familiar para salvar o povo usando um assistencialismo manipulador Em seguida, Cardoso aponta regimes autoritários de esquerda que historicamente vem reprimindo a fé e o povo cristão A esquerda gosta de mentir que luta contra a ditadura Mas o marxismo, base do esquerdismo produziu historicamente as maiores ditaduras que oprimiram o povo Elas perseguiram e perseguem o cristianismo até hoje China e Coreia do Norte são exemplos de países esquerdistas que não permitem nem mesmo que existam templos cristãos O bispo também salienta que o princípio filosófico do marxismo está no materialismo dialético que, antes de tudo, nega a existência de Deus O princípio básico do cristianismo é a existência de Deus e a entrega a Ele por meio do sacrifício de Seu Filho o Senhor Jesus Cristo pelos seres humanos Essa entrega, se for real e mantida vigilantemente resulta inevitavelmente na qualidade de vida individual, familiar e social O líder cristão também pontuou os significados bíblicos envolvendo os lados esquerda e direita Na Bíblia estar do lado direito é identificado como um lugar especial de honra do próprio Deus Quando o Senhor Jesus fala de ovelhas e bodes põe as primeiras à direita e os segundos à esquerda Mateus 25, 31 ao 34 Outra confirmação do que diz O Salvador está em Eclesiastes 10, 2 O coração do sábio está à sua direita Mas o coração do tolo está à sua esquerda Por fim O bispo aborda a relevância da unidade A Bíblia mostra que a humanidade pode ser unida quando se submete ao Criador que é o mesmo para todos e aos seus preceitos que sempre nos levam ao que é melhor para todos A esquerda destaca a diferença para incentivar a briga entre as pessoas apesar de pregar falsamente que é a favor das diferenças Ela precisa do conflito para se manter numa estratégia de dividir para conquistar Pois é mais fácil para ela manipular pequenos fragmentos do que tentar o mesmo com um grupo único grande e forte Ao finalizar suas reflexões o líder cristão afirmou que pessoas que votam em candidatos e partidos de esquerda não seguem realmente os ensinamentos do cristianismo ou os que seguem e ainda não entenderam o que a esquerda é verdadeiramente Resumindo Cristão não apoia a esquerda não vota em esquerda e a esquerda é contra Cristo e devemos combatê-la não vota em Lula e nem em Ciro e outras pessoas de esquerda que estejam ligadas direta ou indiretamente a eles O que é o mais? Vamos lá.